O único homem avançado, o Casemiro ficou com ela. Aí vem o São Paulo de novo. Levantamento do Cardeto, desvio de cabeça! Balançou! Gol! Do São Paulo! Apareceu na hora certa e no lugar certo. Para tocar de cabeça e fazer o primeiro gol do jogo, Paulo Henrique Ganso. Aí, agradecendo aos céus, ao torcedor, levantamento do Cardeto. E aí, Paulo Henrique Ganso, acabou tocando de cabeça, tentou adiantar a marcação ao goleiro Marcelo Moreto. E veja aí, na entrada da pequena...